Ontem falamos aqui no Balan Geral sobre o rompimento de um adutor em Telflotone que provocou transtornos e prejuízos a moradores e comerciantes, como a gente vê nas imagens ali, né? Quase 10 bairros da cidade foram afetados e uma travessa chegou a ficar inundada. Na manhã dessa quinta-feira, nossa equipe voltou ao local exatamente para ver como é que o problema foi resolvido, né? E também para ouvir os moradores, né? Vamos ver aqui, o Fantônia vai contar para a gente, Fantônia? Nós estamos sem coisa para fazer até o café. Comida ninguém sabe se vai comer, porque as vasilhas estão todas sujas, não tem condição não. Eles têm que tomar providência logo, gente, para a gente aqui. Está todo mundo aqui na porta esperando, ver o que é que eles vão resolver com nós. Quintal cheio de água, cheio de lama, aí não tem condição não. Eles têm que dar um jeito para a gente aqui. Mudou pouca coisa. Ao mesmo tempo muita, porque tinha muita água, a casa estava cheia, mas como desvaziou bastante, só o quintal que tem aqui na área de a gente fazer almoço, fazer janta, merendar, está tudo cheio. Continua do mesmo jeito. E prometeram que ia vir hoje. Olha a situação aqui, velho, está o bujão lá. Olha o fogão, está em cima da mesa, olha. Olha aqui, a escada aí está tudo aqui. Obrigado aí ao Sérgio Martins e ao Fantônio Terço, né? Vamos acompanhar de perto isso aí, que seja resolvido todos os problemas da turma aí, né? A gente tem a nota aqui, produção. Nossa produção entrou em contato com a Copasa e por meio de nota fomos informados, né? Aí a gente abre aspas, né? Para você de casa entender, o que é isso que me começa falando de abre aspas e fecha aspas? Na verdade, só tem aspas no papel, mas a gente faz uma aspas no alto aqui para te mostrar que o que vai vir agora não é fala do apresentador. É a nota. A nota diz assim, Mesmo não sendo de sua responsabilidade, a Copasa informa que está realizando a desobstrução da rede pluvial para a solução do problema entoflotone. Técnicos da Copasa estão prestando todo o apoio aos moradores. A manutenção da adutora de água tratada foi concluída na noite de quarta-feira. O abastecimento já está sendo feito normalmente desde as 18 horas de ontem. Aí eu fecho aspas. Agora o que vem que é fala minha, né? E a responsabilidade de quem, então, hein? Só para assim, curiosidade, para conhecimento geral. Que bom que eles resolveram, né? É isso que conta, né? É.